Olha a diferença do piso que eu passei pano ontem e o que eu não passei, que eu vou passar pano agora Olha ali, ali eu não passei, porque ele tava montando as cadeiras, aqui eu passei Então eu vou passar agora, nesse pedaço aqui ó, até ali onde tem a lareira, ele tava montando ontem, então tá cheio de pó Então eu vou passar um pano nessa parte aqui Gente, eu passo pano com esse aqui ó, ele tem um spray aqui, você espirra, tá vendo? Ali tem um produto que eu misturo um pouco com água pra não ficar muito forte E esse tecido que tem aqui embaixo é tipo uma toalhinha, uma toalha e aí ele, você tira e lava, tem um velcro, sabe? Tira e lava, então eu vou passando pano assim gente, olha O bom dele é que você não precisa ficar curvada, coluna, porque ele mesmo faz os movimentos, olha, tá vendo? Então ó, você vai, tranquilinha, tranquilinha E agora eu vou usar as duas mãos, parar de filmar pra vocês Porque eu preciso passar pano direito e minha mãe apaixonou quando veio aqui ó Muito prático né? Muito prático gente, o passo aqui já fica lindo o piso Ó, não precisa ficar... Ó, o piso ó, tá dando até barulho, de tanto frio velho Então deixa eu passar pano gente Pessoa que tava gravando sem gravar, entendeu? Falando com a câmera sem clicar no botãozinho pra gravar Fias, tem que clicar no play Tô aqui, vou arrumar minha cama Hoje talvez a gente comece a colocar as vasilhas no lugar, as panelas, as coisas no lugar, nos armários Meu marido precisa terminar de colocar as prateleiras no lugar, colocar as puxadoras e tal Ai, o armário ainda não tá 100% montado Mas a gente colocando as coisas no lugar, já dá pra ir no mercado, comprar as comidas, mantimentos Pra eu começar a cozinhar né? É isso Eu tô com fome de novo, já tomei café São... 9h55 da manhã E eu tomei café mais cedo que eu acordei hoje, antes das 7h Minha cama tá aqui ó Pra arrumar Hoje eu tenho um cliente e... Tá bem nublado lá fora Vai chover daqui a pouco E tá bem friozinho também Não vou deixar meu cabelo assim não, vou prender um rabo de cavalo bonito nele Que eu não vou lavar ele hoje E minha garganta tá mais ou menos, porque tá seca, o caduco accedor Teve uma poeira aí esses dias, porque eles cortaram o teto da cozinha Pra poder colocar caixinha de som E aí... Ficou um pozinho de gesso que me deu um pouquinho de irritação na garganta Eu de vez em quando paro de falar pra engolir Assim... É porque dá muita saliva grávida, gente Eu até pesquisei uma vez Na internet pra saber Porque a impressão que eu tinha no início, no primeiro dia que aconteceu isso comigo Eu falei, meu Deus, meu fígado atacou Porque quando o fígado ataca, né? Não enche a boca da água Minha boca ficava enchendo de água direto Aí eu fui descobrir Que é normal da gravidez A salivação excessiva Então... Eu fico reparando na hora de editar meus vídeos Que eu fico respirando Engolindo Né? Né? Desculpa aí, mas gente É gravidez, não tem jeito, né? A gente começou a olhar a cortina ontem também Pro quarto Então a gente ainda vai escolher direitinho Vai nas opções de lojas que tem Eu tenho uma loja que eu ganho cupom de desconto de 20%, 5 dólares Então eu tô sempre ganhando cupom deles Eu quero ir lá nessa loja E... É isso A gente comprou o tapete Vai chegar o tapete Vai chegar as outras quatro cadeiras da mesa que tá pra chegar Que faltou, né? Não veio Meu marido ligou lá reclamando Eles já enviaram pra gente Eu já comecei a arrumar as malas Pra viagem Deram mais de duas malas de enxoval da minha sobrinha E... Então eu não vou poder levar nada pra mais ninguém Porque eu fiquei com uma mala e meia Pra colocar a minha roupa e do meu marido Só Entendeu? Então as outras duas malas e meias foram de presentes E... Coisas da minha sobrinha Então infelizmente Pessoas que às vezes fazem encomendas Pedem pra me levar Gente, não dá pra levar nem uma maquiagem mais Porque o peso já tá no limite E... Não cabe na mala também, né? Então... Vou ficar devendo aí o pessoal das encomendas dos Estados Unidos Quem tá pedindo Infelizmente eu não tô podendo ajudar Mas é isso, né gente? Eles diminuíram a quantidade de peso da mala Antigamente era 32 quilos cada mala Cada pessoa tem direito a duas malas pra embarcar E uma mala de mão Que é a bagagem de mão Agora... É... Nessa empresa que eu vou Que é a TAM Ainda tá podendo duas bagagens de pessoa Mais uma bagagem de mão Mas o peso diminuiu 20 quilos por pessoa Então de 32 quilos cada mala Foi pra 23 Cada mala E 23 quilos não dá pra nada 10 quilos a menos É terrível Porque só a mala vazia pesa 6 quilos Eu pesei e eu fiquei super chateada Então assim... Pesa 6 quilos só a mala vazia Aí você imagina Você tem 17 quilos só pra colocar na mala Praticamente Então... É pouca coisa demais Eu não tô levando muita coisa pra mim Por conta das coisas da minha sobrinha também E eu vou estar em casa da minha mãe e tal Família A gente lava E usa de novo a sua roupa Então tem que ficar levando muita coisa, né? Então... Mas mesmo assim É complicado Porque você não pode levar a presente Que você quer levar Entendeu? As toalhas de banho daqui são excelentes, gente São baratinhas R$7,99 é uma toalha de banho gigante Macia, fofa Tipo da Calvin Klein Da Tommy Da Lacoste Entendeu? Então assim Marcas excelentes Super boas R$7,99 A de rosto é R$5,99 Então... Dá vontade de levar a toalha de banho pra todo mundo Mas não cabe Que a toalha de banho é uma coisa que pesa Porque é boa A toalha é boa Sabe aquelas que são caras no Brasil? Então... Dá vontade de levar Brinquedo pras crianças Dá vontade de levar Enxovar pras amigas Que tá grávida Que vão engravidar Dá vontade de levar presente pra todo mundo Mas não cabe na mala E... Também dinheiro, gente Tá complicado, né? A gente tá Uma reforma aí Acabando a reforma Eu tenho coisa pra pagar dela E início de ano Nós vamos ter imposto pra pagar A gente tem O enxovar o do Arthur pra fazer O quarto dele pra fazer Então assim É complicado A questão de dinheiro também, né? A gente não pode gastar tudo que ganha Tem que deixar sempre Dinheiro pra pagar as contas, né? Então se eu fosse rica Eu queria dar presente pra todo mundo Mas não é... Não é o que vai acontecer, né? Mas é isso Eu falo pra caramba Cinco minutos falando já Vamos lá Eu vou mostrar Essa vela pra vocês Não já É uma vela Ó Que ela finge que tem fogo dentro dela Até pisca, ó E a noite ela fica brilhando mais Ela é de parafina Ai... Deixa eu ver E aí ela tem bateria Tá vendo? E aí eu deixei ela aqui na janela A noite fica bonito Ela fica mais iluminada Que agora tá claro, né? Olha o dia que tá Todo nublado Que eu falei com vocês Todo nublado O bicho verde Daqui a pouco Olha que lindinho Que eu ganhei, gente Na verdade o Arthur ganhou, né? Da tia Nina Ô, Nina Vecinha demais Tem isso aqui, ó O tamanzinho Uma sandalinha Oh, meu Deus Isso aqui eu vou colocar Com aquela roupa de piloto De... Da Ferrari Que ela deu Esse aqui, ó Que é um pouquinho maior Muito lindo, gente Esse aqui já vai tá andando Pensa Esse aqui Que vai tá andando já Esse aqui é pra Valentina Esse aqui não é pra Arthur Valentina é minha sobrinha E esse aqui, gente Olha, é um acobertorzinho Que você coloca na criança Coloca no ombrinho dela, ó E aí cobre ela no berço Pra evitar ficar colocando manta E dar a morte súbita, né? De... Olha minha unha aqui, beleza? Gente, tá horrível Evitar dar a morte súbita, né? De esfocar a criança Ontem eu fiquei Arrumando a cozinha até tarde Olha a situação da minha unha Quebrou Tá precisando fazer cutícula E eu vou fazer essa unha Hoje, agora Tá? Agora não Porque eu vou tomar meu banho Tem aquela roupa ali pra dobrar, ó Que eu lavei ontem Ai, gente Ontem eu fiquei por conta Da cozinha, tá? Eu organizei o armário Tudo Aí agora ela bateu aqui cedo Tá frio demais Lá fora Pra me dar Esses presentinhos Aqui Esse aqui é da Valentina Que bonitinho Minha sobrinha Ai, meu Deus Titianinha Ai, vem umas meinhas também Dentro dos sapatinhos Olha, gente Eu pintei minha unha Com o nude Da Risqué mesmo Qualquer marca que você tiver Uma cor mais Cor da pele Tá? Aí você vem com glitter No caso, eu peguei um glitter Meio rosa 3D Que eu tenho Coloca esse glitter Com o pincelzinho dele Numa beiradinha, assim De uma espuma qualquer Pode ser bucha De lavar vasilha Se você não tiver Uma espuma dessa em casa Tá? Essa espuma veio Junto com umas coisas Que meu marido comprou Por internet Que pra não quebrar Vem um monte de quadradinho desse Aí eu não joguei fora, não Então você coloca aqui E vai dando batidinhas Na beiradinha da unha Quando já tá bem saturada Você já bate um pouquinho Mais pra baixo Até o meio da unha Mais ou menos Então, olha Vai ficando mais concentrado Na beirada da unha Agora tá secando Que eu vou limpar Tá vendo? E aí a outra mão Aquela ali é a sacola Que tá as espumas Tem bastante espuma lá Que eu guardei tudo Veio os quadradinhos assim E aí, ó Tá vendo? Fica assim Eu acho muito lindo Dá pra você fazer Com várias cores de esmalte Eu já fiz com esmalte escuro Tipo um preto Aí você coloca um brilho Prato, dourado Ou 3D mesmo assim Furtacor Fica muito legal Aí por cima Depois que você fez Essa parte do glitter Você joga aquelas bases Que no caso Elas são geralmente Meio azuladas Assim, ó Porque elas são Pra dar brilho Por cima Acabamento de brilho Bernice Em cima do esmalte Tá? E aí pronto, ó Eu amo fazer esmalte assim Fazer unha assim Fazer esmalte assim Ótimo Fazer unha assim E eu amo glitter, né gente? Amo glitter Acho que glitter É vida Se não for pra brilhar Eu nem saio de casa Além do mais Que o glitter Faz o esmalte durar Ainda mais na pontinha Da unha Que é onde mais descasca Minha unha tá curta Porque eu tô mantendo ela curta Tá? E ontem eu fui fazer Arrumar uns armários Da cozinha Aí quebrou também Mas eu tô mantendo curta, gente Porque Eu prefiro Ela tava muito comprida Então, dica aí De esmaltação pra vocês Ai, que emoção Primeira vez que eu tô cozinhando Meu fogão novo Fiz uma pós-graduação em Harvard Pra poder aprender a mexer nele Brincadeira Tô cozinhando feijão Que hoje eu vou fazer compra Então amanhã eu já vou ter comida Para fazer de almoço Meus enfeites de Natal desse ano É esse aqui, ó Essas duas taças Eu comprei Por 4 dólares Na promoção Elas eram Tipo Mais de 10 dólares Aí no início do ano Já tinha passado Natal Aí, ó Já tem pintura nelas Aí eu coloquei aqui Achei lá no sótão agora E aí combinou, né? Com a cozinha Vou colocar umas velas Aqui dentro agora Ficou assim, ó Minha preocupação de Natal Desse ano Oi, gente Hoje é quarta-feira E tá frio lá fora Pede a gente tá sol, né? Eu tô aqui Já passei uma maquiagem No rosto Já limpei minha casa E uma cliente minha ligou Falando que quer vir aqui Para poder trazer uma lembrancinha Para o Arthur E bater um papo Tem um tempão que eu não vejo ela Tá meio sumida Ela mora aqui na minha cidade mesmo E aí ela vai vir Ela é uma senhora Muito, muito, muito simpática E ela vai vir Aí eu falei Vou passar uma maquiagem Porque À noite eu vou fazer a compra Primeira compra Depois da reforma Já fiz uma lista De produtos de limpeza E de alimentos, tá? Industrializados, né? Que são tipo fubá Arroz Azeitona Maurese E as frutas e legumes Também que eu preciso comprar Então eu vou comprar Porque a partir de manhã Já vou cozinhar aqui em casa Aí eu falei Já vou fazer a maquiagem Porque eu tava com a olheira forte Como sempre Todos os dias, né? E eu tava E aí eu já fico Recebo minha visita Depois à noite Eu já tô maquiada Pra ir pro mercado E é isso Eu tava Olhando Fazendo maquiagem Aí caiu, gente Base Na minha blusa Porque a barriga É tão grande Que cai Entendeu? Na barriga As coisas Vou mostrar pra vocês a barriga Gente, cinco meses Olha como é que ela apontou Essa blusa minha, né? Que eu tô usando Roupa minha mesmo Ela tem uma pontinha aqui também Ah, não, assim Concentrou aqui Aí de frente, ó Tá bem Grande também Aí a base Eu fui passar Ela pingou aqui, ó Puf Que nem foi a base Aqui, ó Foi corretivo Que aí eu coloquei Ia colocar gotinha aqui Aí pingou Eu falei Gente, agora vai começar a cair Cozinha na minha barriga Vê se pode Vê se pode Se a barriga chega primeiro que eu também Então já tô Preparada aqui Só esperando ela chegar Então é isso Vou ficando por aqui Por esse vídeo Até o próximo vídeo Beijos, fique com Deus Tchau